E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Continuamos com o Mese, linda Garrafa, um d'água aqui nas pernas, um pneu aí atrás Galera, o borracheiro falou, né, tava só vazando de lado, paguei 5 reais Ele falou, se eu quiser ir pra Xadá, eu não invente mais nada não, mas Eu já tô com vontade de secar, ou seca os outros 3, deixa ele quieto, né Seca os outros 3 pneus e pega, vai ver o pôr do sol de leve, não sei E se divertimos bastante aqui no Agile É, e falar em Agile as pessoas comentam, ah, não tem agilidade de nada esse carro, muito é bom esse motor A pessoa comenta que o carro não é bom, não tem agilidade de quê, né O carro é muito é forte, pessoal Eu pisei aqui sem pena É Não, todo mundo renegade que eu ia furou, que eu não vou rodar É Porto das Tunas, pessoal, eu confundi com aqui a Praia das Fontes Eu pensei que era 10, 15 km, vai ser um 60, né 60 de ida, 60 de volta, eu sem pneu É, não vai dar não Tô sem pneu Aí eu decidi filmar aqui pra mostrar colocando o pneu de volta no canto, vou passar o spray nas pocas lá, né Tá aí, se eu quiser ver o pôr do sol Ele comentou, o borracheiro sugeriu Eu fiz, se você quiser chegar em Crixadá, não invente mais não Aí eu não sei, né Mas não vai dar tempo pra gente ir não A gente tá fazendo as bandeirinhas, os boulos, vai ser aqui na casa, vai aproveitar a casa hoje Passei dois dias filmando, gente Eu acho que esse aqui vai ser o penúltimo vídeo Se tiver mais uns dois ou três, é, eu vou encerrar e curtir E cadê a casa? Tá aí, ó Abre lá, mãe É, vou tomar banho agora O carro aqui é muito forte Chegamos Chegamos aqui no meu quarto do açaí A encrenca tá lá em cima com o Juan O Juan já tá na gelada Fica tudo lindo Manda aí Ê, Jesus, cabra aqui Ó, funcionou também, ó Acho que era só o contatozinho ali, né Não, é que eu acertei, eu tava aqui, ó É, porque eu acho que é meio estranho, cabra O certo é aqui, mano, na tampa toda É, exatamente É, 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 é O cabzinho, ó O cabzinho O cabzinho O cabzinho era muito feio nesse tempo, viu, cara Bonitinho, né, sim O que é isso? É pra pendurar um celular? Legal Acho que é pra pendurar um celular, alguma coisa, um suporte É, vai lá Eita Opa Ó, agora deve estar um gelo Colocar o pneu no local agora Tem que pegar a chave Tá com a linha Pegar a chave pra abrir a mala Olha o tudo O cabão foi você, quebrou dois Trinta em quê? Uma chave Aí tu tá dizendo a minha, tá culpando eu ainda Ai, é o que eu vou pagar, é, né A mulher perdeu a chave, quer que eu pague? Ela perdeu a chave no quarto, pessoal Quer que eu pague a chave? Levou os três pneus, Brito Não, só um Ela botou uma bolsa redíocos lá Mesmo que eu estivesse pegado com a mão e rebolado Eu disse a ela que ali é minhas coisas, né De filmagem Aí ele tá Você já pensou, cara? Não vou nem falar de pneu, não Vou falar de pneu pra ela, não Pronto Vou botar quatro pneus novos em casa Show de bola O motorzão é forte Tá desbalanceado, né Tá, tu sentiu que tá assim, ó Vermelho Ó Sentiu, Brito? Senti Esse pneu estragou também Ele disse se eu quisesse chegar em chá da Vala, minha Nossa Senhora Ó o tamanho desse bucho Mas eu acho que não foi dessa vez, não Foi, ó Mas não foi nesse aí, ó Tu passaram, ele tá todinho, ó Passa aqui devagarzinho, ó Ele tá todinho Esse lado aqui também Passa aqui, ó Eu tô sentindo, dá pra ver assim, ó Pois é, ele falou se você quiser Nem botou a cabestulinazinha, vai todo O bicozinho do pneu, deixa essa porra assim, ó Quando eu me lembrar, eu compro Eita, que parte chata agora botar pneu no canto Pois é, se eu chegar aqui Eu até ia tentar de novo Mas apareceu um bucho maior, pessoal Se eu pegar esse bicho aqui lá na... Com certeza eu vou domingo de noite, né? Pra casa Não sei se aí tá pegando Gigante esse daqui, ó Maior que os outros dois É isso que... Nossa É, viu? O carro é top É show carro Botei pra moer Ai, ai, ai Galera, botar o pneu no canto Eu vou curtir meu feriado agora E o macaco não deu, ó E agora? Tem que subir mais o carro Tem que subir mais Será que... Eu acho que o macaco já tá no final, já Será que a gente vai passar esse... Esse sufoco? Já deve ser o quê? Onze horas Já tem carne assada ali As meninas de biquíni Doze e sete Deixa eu ver se ele fica aqui em pé Que eu já tô com dor de cabeça Fica não Deixa eu ver se ele fica aqui em pé Tô botando aqui apoiado no... Do antiferrugem Tá aí, vamos ver pessoal Se dá certo Com licença aqui Que ficou muita terra nas câmeras Pronto Já tá no final já o macaco Tá quase reto Só o vídeo demorado Sei que tem gente que quer... Quer ver muita edição, né? Quer que eu vá logo ao ponto Mas... Quem não gosta pula, né? Pula os segundos Ou aguarda outro vídeo que achar interessante Estou postando vídeo aí Quem está na sua casa sem ter o que fazer Eu agradeço Comenta aí Bom pessoal, está no máximo Só tem dois dedinhos de rosca Se não couber eu vou ter que cavar aqui Embaixo da roda É Acho que eu vou passar logo a mão aqui Debaixo da roda E o cara enche o pneu de graxa Eu tirei a areia de baixo pra vir aqui Se couber um parafuso E o cara enche o pneu de graça Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que tenha gostado do vídeo da nossa praia não garanto, né dizendo de novo se tiver mais um vídeo é essa gincana o pôr do sol não sei se vão ali de noite pra ali de novo pode ser que tenha um vídeo ou dois mas por mim, até agora, né eu vou pular na piscina agora e dormir e comer valeu, valeu pessoal, até a próxima valeu, pessoal, até a próxima valeu, pessoal, até a próxima